Vai, me mostra. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, você nem viu o anel. Uuuuh, gata! Ai, meu Deus, foi nisso que o Titanic bateu. Ai, é tão lindo. Ai, minha nossa. O meu nome é Marchana Rich, eu tenho 38 anos e sou de Plantation, na Flórida. O meu lindo noivo John e eu vamos nos casar em apenas alguns meses. Estamos muito animados. O sapato da cerimônia é lindo e eu quero usar, mas o problema é que o camarãozinho fica de fora. Peraí, mas muito de fora? Me mostra, deixa eu ver. O camarãozinho é o meu quarto dedo do pé, que é mais curto. Eu vou casar com ele. Ai, meu! Ai, olha! Eu acho que a Cinderela usou esse sapato. Parece, não parece? Esse dedo não suporta o meu peso, então ele fica cheio de bolhas. Às vezes tem cortes porque eu não tenho estabilidade adequada nos sapatos, já que fica um espaço enorme onde o dedo devia ficar e os outros ficam dançando. Eu conseguia passar bem pelo ensino médio, mas eu não deixava ninguém ver os meus pés. O camarãozinho existe desde os meus sete anos, quando o meu pé continuou crescendo, mas aí ele ficou pra trás. Ele gera muito atrito e muita fricção. Os meus pés não são bonitos. Uma vez eu fui na casa de uma amiga e os pais dela falaram, você tem que tirar os sapatos. Eu virei as costas e fui embora, porque eu tava sem meias. Falta um dedo do pé aqui pra manter todos no lugar. Pois é. Então eles... Se movem livres, leves e soltos, né? E mesmo se eu colocasse na posição certa e tivesse um dedo aqui, tá vendo como esse dedo é maior do que esse? E se eu usar um sapato grande o bastante pra acomodar o comprimento aqui, tá vendo esse espaço no meio? Ele raspa. Ele raspa, mas se eu uso salto alto, o dedo vai pra frente e esse dobra. E isso dói? Eu chamo de hora do esmagamento, porque os sapatos não cabem direito. Tá vendo o camarãozinho aqui? Tô. Você entendeu o que eu tô dizendo? Ele fica flutuando, então ele não me dá apoio e ele nunca fica no chão. Ai, parece tão desconfortável. É, e dói. Eu trabalho pra um designer de sapatos de luxo e as clientes entram na loja, sabe? Eu quero me conectar com elas, quero saber qual o sapato favorito delas e eu não posso usar tudo o que as outras mulheres usam. Eu não sei, eu não sei. Eu vou falar com a doutora Ebony pra ver se ela pode fazer alguma coisa pela estética dos meus pés. É, com certeza. Eu nunca fiz uma cirurgia na idade adulta, eu tô nervosa. Eu tenho medo da cirurgia porque a ameaça de infecção é real. E porque perder a minha irmã por causa de uma infecção me abalou muito. A minha irmã teve anemia falciforme, ela teve convulsões, fez várias operações cardíacas, diálise por oito anos, ela superou e sobreviveu a isso. O que levou a minha irmã foi que ela pegou uma infecção e teve sepse. E você sente muita dor? Eu uso sapatos em que o peito do pé começa bem onde o dedo está. Tá. Porque quando eu ando ele raspa, ele raspa, raspa, raspa e o dedo fica cheio de bolhas. Tá bom, eu quero dar uma olhada nos dois pés, só pra poder comprar. Bora lá. Ok? Vamos lá. Certo. Esse aqui é o esquerdo. Esse é o esquerdo. Vamos ver o outro. Tá legal. Olha o camarãozinho. Camarãozinho. Olha ele aí. Legal. Bom, eu entendi o que você quis dizer. Né? Quando eu vi o pé da Marchana pela primeira vez, fiquei chocada. Ela tem muitos problemas. Então, o seu problema se chama brachimetatársia. O seu quarto osso metatarso do pé não cresceu. Tá. Basicamente, o metatarso é o osso do pé no qual os dedos estão ligados. Então, é o osso metatársico que é mais curto e não o dedo. Você também tem dedos dos pés em martelo. E o segundo dedo é bem mais longo do que o dedão. Com certeza. E ele tá recebendo todo o peso da superfície de sustentação. O que cria uma calosidade. Bem aqui embaixo, olha. Essa calosidade já te incomodou? Eu fico muito tempo em pé e sempre tenho calosidade. Não só aí, na ponta do segundo dedo também. Quais sapatos você mais usa? Me conta. Então, eu vou me casar. Ok. E eu amo os meus sapatos. Ok. E eu trabalho pra um designer de sapatos de luxo. Então, eu tenho sapatos muito lindos. Ele tem uma malha. Uma malha fina, mas completamente transparente. E é claro, quando eu uso, não só o camarãozinho fica parecendo. Todo o resto aparece. Certo. E quando é o casamento? Eu vou me casar em alguns meses. A Marchana vai casar. E ela me descreveu um sapato bem elaborado em que ela queria que o pé dela ficasse lindo. E isso aumentou um pouco a pressão em cima de mim, porque todo mundo tenta casar só uma vez. Eu vou trabalhar com sapatos de fachada, porque é só uma fachada. Depois eu coloco as sapatilhas. Então, você usa seus sapatos de fachada por 30 minutos a uma hora? 30 minutos a uma hora. Depois eu coloco as sapatilhas. Mas isso não é uma solução a longo prazo. Nossa. Tudo bem. Então, a solução a longo prazo seria a cirurgia. Hoje é a consulta de acompanhamento da Marchana. O segundo dedo dela era bem comprido. Ela tinha dois dedos em martelo e o quarto dedo era menor. E ela chamava de camarãozinho. E eu não sei o que esperar no caso da Marchana. Olha só você. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você tá linda de vermelho. Eu tô ótima. Então, vamos ver esses pés. Tá bom. Tudo bem. Tá bom. Olha ele aí. Olha ele aí. Tudo bem. Bom, tá quase do tamanho do midinho. É, tá mesmo. Ficou muito bom. Bem retinho. Os ossos estão cicatrizados. O camarãozinho tá um pouco maior. Você não tem mais dedos em martelo. Esse dedo ficou bom, mas o segundo foi o mais afetado durante a cirurgia. Dá pra ver que deu queloide na cicatriz, mas nos outros não. A queloide vai reduzir se você massagear. Você pode passar a manteiga de cacau, que ela vai dar uma reduzida nisso, tá bom? Entendi. Normalmente, a cicatriz demora um tempo pra desaparecer, mas você pode ajudar com isso. Tá bom. Então, vamos ver se você consegue calçar sapatos. Tá bom. Eu ando de tênis desde que eu consegui ficar de pé depois da cirurgia. Eu tô animada pra voltar aos assaltos. Ai, que lindo. Eu vou colocar... O pé esquerdo tá bom. O pé esquerdo tá com... Beleza, Cinderela. Pai, eu não acredito que a gente conseguiu. Olha isso. Ele entrou. Eu consegui colocar aquele sapato lindo no meu pezinho e eu não acredito que ele entrou, gente. Agora o camarãozinho fica dentro do sapato. E eu tô super feliz por você. Obrigada. A minha consulta de acompanhamento com a doutora Ebony foi incrível e eu vou poder subir ao altar com os meus sapatos dos sonhos. Você pode dançar e fazer o que quiser. Que ele não vai sair do sapato. Eu não acredito. Ah, que legal. Versão Brasileira. Vox Mundi. Obrigado.